Cadê o grito da galera? É, ruazinho da meninada! Gente, olha essa prenda maravilhosa! E eu tô tendo nosso vinho, vou sair do milagre! Já não volto pra joga, fica em volta já! Porra! Agora sim, hein! Quem vai tentar subir aí? Ah, não vai dar certo! Henrique primeiro, vai! Atenção, valendo quantos? Dos reais, duzentos? Lá vem Henrique, subir não pode ser pra subir, foi! João Gabriel, deixou de lado. Vai, Nicolás! Vai, Nicolás! Vai! Vai, Nicolás! Vai! Vai, Nicolás! Vai! Vai, Nicolás! Agora! Vai! Suma! Vai! Ah, tá roubando, assim não vai! É, Vídeo! Vamos pular, rapaz, rapaz, que eu peço aquele vinho do pôr! Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do pôr! Vai, Gagão! Você tem um jeito de gostar, que o celular é dozinho! Senhor botequeiro, tô precisando de cuidar, mas no meu caso fui descanado, a saudade de mim é do pôr! Me traz uma dose, daquelas que é forte que eu posso adorar, daquelas que dá vontade de chorar, mas que a gente guarda o chão! Senhor botequeiro, meu tratamento vai lhe dar trabalho, mas eu juro que daqui só saio, de alma limpa e coração não! Me traga uma dose, daquela mais forte que eu possa tomar, daquelas que dá vontade de chorar, mas que a gente engole o choro! Estamos aqui nesse Televlog maravilhoso, mais um Criolos aqui na Samba House, presença ilustre hoje, gente, desse cara que marcou a história na aviação mundial, Tataraneto de Santos Dumont, Dumontzinho! A prenda mais linda da festa! Tá tudo certo, hein, moçada, pro gole? E na vitrola, o uísque e a gocou A meia luz, o sol, o sol, o imprimido, quando eu deixo Vai, não vai! A minha fantasia, o bolo era você E eu quero vir para o Brasil, no Brasil! E perguntar Eu quero vir para o Brasil, no Brasil, no Brasil! Eu encerrola o Brasil, no Brasil, no Brasil! Eu não sei E o sol na paz Mas eu faz o Brasil Tira o pé no chão, e lá! Eu pergunto para o Brasil, no Brasil! Eu quero vir para o Brasil, no Brasil, no Brasil! Eu quero vir para o Brasil! Uuuh! Eu tô preta! Tá ensaiado? Não! Vai começar a quadrilha! Quem vai dançar é todo mundo! E fique com a música pra dançar! Atenção, dois, três, tá lá, óbvio, Genegão! O lado de um cavaleiro, que é minha mãe, que é meu pai! Toma cumprimento, cavaleiro! Olha o passo na cidade, casais de braços dados, dão, 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 dão! É pra casar! E amanhã vai ser pra cada dia na minha casa, vai ser pra cada dia na minha casa, vai ser muita dor e muita coisa! Viva a dona Quirina! Viva a dona Caspira! Dentro de 20 minutos, quem tiver que mijar, quem tiver que tomar seu gole, ó, tem gole na caixa d'água ali, tá todo mundo muito servido, daqui a pouquinho se preparem, Baiano, Banerj, todo mundo, Cocão, galera, se preparem para o Pau de Sebo! Agora vai, com Deus! 200 reais no Pau de Sebo! Atenção! Atenção, vai, vai que vai! É tu, irmão! 3, 2, 1, se vira nos 30! 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 4, 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 2, 1, se vira nos 30! 5, 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 2, 1, se vira nos 30! Ajudem, ajudem. Baiano, baiano, baiano. Baiano, agora é você. Ah, experiência, experiência. Experiência, aí ó. Experiência. Vai lá, vai, vai. 200 reais. Vai. Não vai. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não vai. Vai, vai lá. Vai, vai. Não faz, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai vai, vai. Vai, vai. Sim, ó, sim, ó, sim, ó, sim, ó. Sim, ó, sim, ó, sim, ó. Preparado, preparado. Aqui, ó. Pão, pão! Não, pão. Ei, pão não, pão não. É pão. Tem a tática, tem a tática certa Decepcionado, decepcionado Acelino, Bopó de Freitas Vai, Bopó de Freitas Combinos e medo primeiro Tete fadas, tem a lua, quatro fadas Vai, Bopó de Freitas Tem que ajudar o baiano Corpo baiano Corpo baiano